E sobre esse assunto nós conversamos agora com o economista Eurípedes Júnior Lopes. Boa noite para você, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, PH. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, só recapitulando, os estados congelaram o preço do combustível lá em novembro, há seis meses, cinco meses, seis meses, para efeito de cobrança do ICMS, aqui em R$ 6,56. E perdeu de receita o estado de Goiás R$ 370 milhões. Adiantou alguma coisa? Será que o consumidor ganhou, de fato, alguma coisa com isso, como é barato ou não? Não ficou não, viu, Carlos? De fato, desde o início, previa-se que seria uma medida de compensação, não seria uma resolução do problema. Porque os preços do barril do petróleo continuaram a subir e estão subindo ainda mais. Hoje mesmo, um dado divulgado pela Associação dos Importadores de Petróleo, há uma afirmação de que, para que o combustível no Brasil se equipare com os preços internacionais, o diesel precisa subir 27% e a gasolina mais 14%. Então, foi uma medida que amenizou os impactos, mas não resolveu o problema. Para o consumidor, não teve muita alteração. É sim, quando a gente fala, algumas pessoas até falam que o ICMS aumentou. Não, a alíquota continua a mesma, só porque a base de cálculo mudou. O combustível que era R$ 3, agora é R$ 6, ou seja, o Estado, o poder público vai arrecadar mais. Então, alguns Estados aqui no Brasil são mais dependentes dessa arrecadação. Goiás é um desses. São Paulo pode abrir mão de um percentual de receita e aqui, os Estados menores, como Goiás, isso já não é possível. Perfeito, PH. Nós temos o Estado de Goiás, onde 25% da arrecadação do ICMS vem da venda de combustíveis. O Estado fica muito dependente. Qualquer diminuição na arrecadação, nós temos um problema de contas fiscais. O Estado que já vinha passando por uma situação fiscal complicada e agora está se ajustando. Então, a perda de receita dessa para o Estado de Goiás representa um prejuízo muito grande. mas amenizou o impacto em partes para o consumidor brasileiro. R$ 6 bilhões, que é o que o governo arrecada só com a venda de combustíveis aqui em Goiás, é uma receita que não tem jeito de abrir mão, não paga a conta depois. Perfeito. Eu, durante as discussões da proposta, ouvi muita gente falando por que o Estado não zera a alíquota para incentivar o consumo, mas aí a gente vai ter um Estado quebrado. E esse também não é o objetivo. Se a gente olhar, o Estado também abastece bastante as viaturas da polícia. Então, se a gente zera os R$ 6 bilhões de receita, complica. Toda vez que o combustível sobe de preço, alguém lembra que, na verdade, o que compõe um forte componente do preço do combustível é o ICMS. Mas é assim desde sempre, né? Não é o ICMS que... Os impostos, né? Os impostos, de modo geral. Não são os impostos que oneram, que são responsáveis pelo aumento constante da gasolina. Perfeito. Carlos, o PH falou um ponto interessante. Desde sempre, o ICMS sobre combustível é de aproximadamente 30% sobre o valor de referência. O problema foi a base de cálculo. Então, se a gente reduzir para 15% o ICMS no Estado de Goiás ou qualquer outro Estado e a nossa base de cálculo continuar aumentando, o efeito vai ser nulo. A gente só vai ter um problema de queda de receita para o Estado, mas para o consumidor não vai mudar em nada. Agora, professor, o senhor que é economista, vou pedir para o senhor explicar para o nosso público um conceito da economia que chama Curva de Laffer. Essa decisão do governo de Estado de congelar a base de cálculo para amenizar o bolso para o consumidor é uma medida interessante para a gente, mas para o Estado também. Porque se você cobra pouco imposto ou se você cobra imposto demais, é muito prejudicial. O difícil é achar justamente o ponto de equilíbrio, né? Perfeito. O PH, a Curva de Laffer, ela fala exatamente sobre o imposto certo para manter a atividade econômica crescendo de forma constante. E aí, a partir do momento que nós temos o combustível aumentando muito, as pessoas vão deixar de ir de carro, vão deixar de ir de moto, vão procurar um transporte público, vão procurar ir de a pé, de bicicleta, e o Estado acaba sofrendo com a queda na arrecadação pela queda da atividade econômica em si. E a Curva de Laffer, ela faz um estudo, um cálculo matemático exatamente para entender qual que é o ponto de equilíbrio, qual é o nível ótimo de um imposto a ponto de não prejudicar a atividade econômica. Tem alguma saída do ponto de vista técnico, econômico, para baixar o preço dos combustíveis ou não tem jeito? É isso aí mesmo que vai ter que aguentar. Carlos, a composição básica do preço do combustível é o barril do petróleo e o dólar. Se a gente tiver uma estabilização econômica, sem conflitos, sem brigas entre poderes, nós já teríamos uma estabilização do dólar, o que naturalmente poderia vir a reduzir o preço do combustível. É o fato que nós tínhamos no passado. Isso aí, professor Eurípides Júnior Lopes, meu amigo, que bom recebê-lo aqui no programa, está convidado para voltar. Ô, PH, eu que agradeço o convite, Carlos, prazer em conhecê-lo, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, foi muito boa a entrevista.